O que é isso? Estava com uma lesão no joelho desde novembro, aí estou voltando a competir agora E é sempre bom estar vendo a casa, independente de não ter tido tanta inscrição por conta do feriado Mas você vê que a estrutura está boa, o evento está correndo no cronograma certinho E é bom para mim também estar voltando a lutar, porque mais do que qualquer pessoa As pessoas daqui do estado querem me ver lutando, meus alunos, meus amigos, meus companheiros de treino Então isso até é um incentivo para o pessoal que está começando agora Você é um cara que, pô, eu sempre conto com você lá fora, São Paulo, Rio de Janeiro Viva você lutando, é a primeira vez que eu vejo você lutando em casa aqui E tua torcida é grande ali, né? O pessoal está... Ih, engraçado, tem até gente dando instrução, né? Sei lá, geralmente você luta sozinho Ali já tinha um cara falando, faz isso, faz aquilo É importante, às vezes eu sinto muita falta quando eu viajo Porque, às vezes, não tem condições do pessoal viajar, muita gente Aí você fica meio... Sem tecido E você vê, ontem eu fiz uma luta com o Bruno Perdi, mas mesmo assim você vê o pessoal dando apoio e tal O Bruno estava especialmente demais, o cara estava... Eu lutei com ele lá em Gramado, luto dura, isso 4x0 Agora ele veio com o jogo mais de arriscar mesmo Eu tentei, fui no pé dele, ele muito experiente Catou o pé ali, aí foi nas minhas costas e... Bruno, como é que você está de patrocinador hoje em dia? Aqui no Ceará, o pessoal está te dando a força? É, na verdade, sempre tem as pessoas que, na verdade, chamam de apoio, né? Porque o patrocínio é uma coisa mais firme Mas tem muita gente que apoia O Ronaldo, da Power Games, que está pra fora, mas sempre dá uma força O Emílio, lá do pessoal do Açaí, que fornece a parte de suplementação, pós-treino Também tem a Farmácia Naturalis Agora, assim, patrocínio mesmo, não tem Eu tentei dar entrada no Bolsa Atleta Federal Estava conversando com você, né? Está com 3 anos já que eu vim perdendo o Bolsa Atleta A soma mais de 50 mil reais anuais, né? 3 anos de Bolsa Atleta perdido, quer dizer... Depois que saiu o ministro lá, o Orlando E o pessoal esse, o Aldo... Só se está se preocupando com a Copa do Mundo Abandonaram, viu, presidente Dilma? Abandonaram o Jiu-Jitsu No governo Lula, a gente tem que fazer a justiça O pessoal com orgulho vinha, mostrava o cartãozinho Que era tipo um cartão de débito O cartão do Bolsa Atleta O que se não me engano... Mas vários, vários do país inteiro Isso propiciou dos atletas viajarem E o número... Melhorar a qualidade de vida Hoje, o pessoal está praticamente abandonado Muitos processos estão parados lá em Brasília No mandato de segurança E você vê o setor privado investindo Numa coisa que era para o Estado estar investindo, né? O Estado tem que investir também Porque a verba está sobrando Você vê todo dia na imprensa O governo não gastou 5% da verba O governo não gastou nem 30% da verba Ou seja, não é falta de dinheiro, cara É falta de sei lá o que lá Vamos pedir o ministro do Rebeiro Para tomar uma providência Comandando lá, né? É Tem dinheiro sobrando para o futebol Tem dinheiro sobrando para o jiu-jitsu Para tudo Agora o pessoal não gasta Sai de cima do dinheiro aí, meu filho Bota o dinheiro aí Porque esse dinheiro É para poder fomentar o esporte E o Brasília Jiu-Jitsu É um esporte nacional E rola para o mundo inteiro E a base do MMA é internacional É É o esporte que mais revela Para o MMA é o jiu-jitsu, né? Aqui no Ceará tem 3 no UFC Tem o Pepe Tem o René Foch Que é um cara muito bom também O Caio também já está com o contrato assinado Tem o Jace, que é de Kixadá também O Rony, um atleta muito bom Quer dizer Muitos vêm oriundos do jiu-jitsu Mas aí O MMA como está em ascensão O pessoal só quer apoiar o MMA E a base Que é o jiu-jitsu até mais educacional Né? Também Não tem investimento, né? A gente se pergunta Rapaz, onde é que o Brasil vai parar Com uma história dessa de você Não Não venho falar da formação do pessoal não Porque todo mundo que luta jiu-jitsu Aqui tinha advogado Um monte de gente de Faculdade de Educação Física Você mesmo está se formando agora, né? Eu estou formando agora Estou já Do aula faz muito tempo A gente já trabalha Já com a questão educacional Já vem de muito tempo Quer dizer A primeira vez que eu te entrevistei Você estava começando a faculdade? Estava em 2006 Se não me engano Lá em Teresina Teresina Você vê a dificuldade O Bruno Ramos Ganhou aquele campeonato aqui Aquele campeonato da moto Ele teve que investir Do dinheiro dele Para poder viajar Para outro canto Quer dizer Não tem um patrocínio assim Legal para você O Bolsa Atleta E você vê Muitos esportes Que não tem O peso social Que tem o jiu-jitsu E está lá Não sei quantos Atletas lá Contemplados Um esporte Que às vezes você nem vê Na televisão Não tem assim Um impacto social Luta Olímpica por exemplo Tem dinheiro para caramba 300 mil reais por mês Da caixa lá Não sou contra Dar dinheiro para a Luta Olímpica não Tem que dar para a Luta Olímpica Para a capoeira Queda de braço também Tem que dar para tudo Mas não pode fazer Monopolizar o negócio E o principal Não é porque não é Olímpico Não quer dizer que não presta Porque o UFC não é Olímpico É o maior evento do mundo A Fórmula 1 não é Olímpica E é um grande evento mundial Revela pilotos brasileiros Agora o jiu-jitsu não é Olímpico Não quer dizer que é ruim não Que se o jiu-jitsu fosse Olímpico Eram 10 medalhas de ouro para o Brasil Viu o Nuzma Já cansei de falar Que o senhor Carlos Nuzma É presidente do COBE Mas parece que ele não quer Na mesma tecla Do mesmo jeito que a gente estava no PAN Falando nas coisas Cadê Não tem uma movimentação maior Para terminar aqui Esse evento aqui Premiação gigante 5 mil reais ontem Para o Faixa Preta 2 mil para o Marrom Quer dizer Até o branco Que nunca estava acostumado Já está estimulando Já está ganhando uma bicicleta Entendeu E a DNA arrebentando Isso aqui Não é o que está dando a rodo Aqui Viu Está aparecendo ali O pessoal lá A Leia da Estar Bem Distribuidora da DNA Aqui na região Nordeste Está arrebentando aqui Patrocinando o jiu-jitsu E Isso aqui hoje é um dos produtos Que mais cresce a venda no Brasil Você vê A falta de premiação A falta de premiação aqui no Ceará Não é Estrutura de Mundial Placar eletrônico Oito horas Oito horas novas de Tatano Não é isso? Oito horas novas de Tatano Premiação acima de dez mil reais É bicicleta Foi notebook Teve LCD Dois mil reais por marrom Cinco por preta Quer dizer Não falta mais nada para o Ceará Eu acho que Não falta mais É a questão Que a gente estava conversando As pessoas que estão lá Com o poder na mão Começam a movimentar Para poder fazer a união Das federações E para poder ter mais eventos E o secretário de governo aqui Tanto municipal como estadual Vão apoiar a federação do Sazinho O Lima e o 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 Tem quinze Socorristas aqui hoje É Duas por áreas Dois por áreas Tem quinze aqui Fora a ambulância A galera estava fora É Então vamos apoiar a federação do Sazinho Que é um cara que está Lutando pelo esporte E o cara sempre está viajando Para trazer coisa nova de fora Conseguiu trazer Excombatir uma coisa Que ele tenta Falou Bateu lá em Brasília Vou fazer o evento Bateu com a palavra dele Quer dizer É um cara que merece credibilidade E a gente tem que estar apoiando Não só o Sazinho Mas a federação como um todo Porque Se a gente apoia a federação Quem ganha são os atletas Vai acabar ganhando o Mundial Como a Manaus ganhou ano passado E poder sediar um evento desse Cortar os custos dos atletas Mato Grosso ganhou Eu estou assim Rio de Janeiro não ganhou E tem gente São Paulo não ganhou Mato Grosso ganhou por quê? Porque trabalharam todo mundo junto Em conjunto né Luiz Neto Mais uma vez eu vou voltar Luiz Neto sempre faz o trabalho Com o pessoal Todo mundo lutou pela federação Sempre ele consegue Ganhou o Brasileiro Conseguiu levar o Brasileiro para Manaus Levou o Brasileiro para o Brasileiro Agora vai ser em maio né Então O pessoal daqui Que tiver Depois for assistir essa entrevista Vamos lá olhar essa questão Da união daqui do Estado Porque o Estado é bom Tem muita gente Tem muita gente de talento Estou vendo vários faixas pretas aqui Marrom, roxa Os meninozinhos aqui Você vê essa faixa laranja Tem a capacidade de lutar Que nem uma faixa preta No quesito técnico Quer dizer Os meninos estão tendo Um incentivo desde novo Coisa que eu não tive né Agora o Estado está mudando Agora basta O pessoal se prontificar A fazer a questão Fazer uma seleçãozinha Para poder treinar todo mundo junto Para os campeonatos fora Em vez de se agregar Vamos unir o negócio Abraão Nosso tempo está estourando Obrigado É que a gente É a primeira vez que eu venho aqui No Ceará A gente fica empolgado E conversar com o Abraão Primeira vez Dentro da casa dele Então a gente tem que dar Um espaço maior Parabéns aí pela premiação Obrigado aí pela cobertura Você, a Dayana, o Arthur O pessoal que sempre está trabalhando aí Chega cedo São os últimos a sair Com um cafezinho ali direto Para poder se aguentar Mas um trabalho valoroso E que o dinheiro no mundo paga Mas aí paga Eu quero ver a alegria de vocês É a premiação Obrigado aí Obrigado aí Valeu Excombat Paulo Jesus, diretamente de Fortaleza Ceará Na Copa Sádio Jiu Jitsu 2012 Doze Elevado